O super hypado Sharaputin Magomedov, um dos melhores lutadores de Muay Thai da Rússia, venceu mais uma no UFC e manteve a invencibilidade em 13 lutas de MMA. Ele, aliás, tá virando o terror dos brasileiros, né? Despachou o Bruno Blindado na estreia e ontem, no Fight Night da Arábia Saudita, nocauteou o Antônio Trócoli. Mas e aí, qual é o balanço depois de o termos visto em ação por 6 rounds no maior evento do mundo? O pirata caolho do Daguestão Encanta tem pinta de futuro campeão ou vai entrar pro time do Petty Pimblett, que é mais conhecido pela aparência e pela persona do que pela bola? Vamos lá, recapitulando. Quando estreou, minha revisão aqui foi a seguinte. Cracasso da trocação, domina a distância com os chutes, talvez como ninguém na categoria. Chuta nas duas bases, em todas as alturas, roda pra um lado, roda pro outro e sai tudo rápido e instintivo, você nem vê de onde vem. O Bruno Blindado, cujo carro forte é a trocação, ficou completamente perdido na distância e na movimentação. Precisou virar grappler. Aí começa a má notícia. O Blindado não é especialista e botou ele pra baixo com certa facilidade. Pós-luta, Dana White até se mostrou surpreso, porque nunca tinha visto um daguestanês capenga no wrestling. Minha conclusão ali foi, pra avançar, o bicho vai depender de casamento favorável. Mas, como a divisão até 84 quilos hoje não é tão povoada por wrestling, e o cara é um baita personagem, né? Pirata, caolho, russo, ruivo, de 1,90m, barbudo, já com proposta pra interpretar assassino em filme americano. A empresa pode investir nele, propôs uma sequência favorável. Foi o que aconteceu. A segunda luta seria contra o Macio e Lorpotheria. Não foi porque o Michel Pereira, na urgência, precisou de um adversário pro UFC Rio. Joilton Peregrino foi chamado e acho que se esse fosse o casamento no sábado, o pirata podia ter se lascado. Porque o brasileiro tava lutando no glory, com os strikers da primeira prateleira, e ainda é um bom faixa preta de jiu-jitsu. Só que vocês viram, Peregrino caiu no doping e chamaram o Trócoli, que disse sim três dias antes do evento, só pelo sonho de assinar com o UFC. O cara, coitado, não teve preparação específica alguma, voou às pressas dos Estados Unidos pra Arábia Saudita, e ainda fez das tripas coração pra bater o peso da categoria de baixo. O Trócoli é meio pesado. Chara mora do lado, teve campo completo, aliás, tá treinando pra esse card desde janeiro, e o que vimos, pelo menos pra mim, foi muito pouco impressionante. Pelo contrário, o Trócoli partiu pra cima no primeiro round, talvez por entender que não teria gás pra luta toda, né, considerando o corte de peso e a falta de preparo. E quando foi tirado o espaço, a distância pro chute, Chara se embananou, foi facilmente grudado contra a grade. Pior, engoliu dois ou três diretos limpos do brasileiro por pura falta de movimentação, evasão lateral. Contra a grade, o brasileiro travou tranquilo por quase três minutos, e Chara só saiu de lá porque o Mark Goddard alegou falta de ação e o tirou. Quando desengajaram, o russo foi melhor, é verdade, conectou bons golpes, mas o Trócoli logo grudou de novo. Por isso, um dos jurados marcou 10 a 9 Trócoli no primeiro assalto. No segundo, o brasileiro foi cansando, não conseguiu manter a pressão, diminuir a distância. Aí, com espaço pro chute, Chara é realmente diferenciado. Trócoli virou alvo fixo, absorveu 30 golpes significativos e botou só 4. Ainda assim, é preciso notar que rolou uma infração grave. Faltando ali um minuto e pouco pro fim do round, o novato aplicou queda e Chara só não caiu de costas pro chão porque agarrou a grade. O árbitro Mark Goddard, jamicíssimo de Lucas Carrano, tava ali em cima do lance e não fez absolutamente nada. Se o Trócoli tivesse caído por cima, tinha tempo pra virar o round. Achei um absurdo, o cara foi flagrantemente prejudicado. Aí, no terceiro round, não teve mais luta. O estrante mal conseguia ficar de pé. O Trócoli foi valente, aguentou o castigo, mas Chara só teve o trabalho de apontar e atirar. Ou seja, contra um estreante de outra categoria, com tudo contra, o cara questionavelmente perdeu um round e foi beneficiado no outro. É essa a futura estrela da divisão? Confesso a vocês, então, que desembarco oficialmente do trem do Chara. Pra mim, ontem foi um balde de água fria. O famoso venceu, mas não convenceu, nem de longe. Ele tava machucado, doente, teve algum problema. De repente, há uma justificativa por trás. Só que a pior notícia, eu ainda nem dei. Na coletiva de imprensa, a Dana White largou que não tem como botá-lo pra lutar nos Estados Unidos. A primeira coisa que a gente pensa é... Ah tá, russo, problemas de visto, sanções por causa da guerra, né? Mesmo o caso do Hansat Maiev. Errado, o caso dele é pior. O Hansat, daqui a pouco, de repente, consegue a cidadania dos Emirados Árabes. Dana pede uma ajuda ao Trump, caso ele seja eleito. Tem como dar um jeito. O Chara não. O problema dele lutar na América não tem a ver com visto, e sim com vista. Dana White deu a entender que a Comissão Atlética Americana não libera alguém com a visão praticamente nula em um dos olhos. Aí ferrou. Pensa só. O Chara só estaria habilitado a trabalhar em dois karts por ano no Oriente Médio. Se tem alguma lesão e não pode participar de um deles, já era. Só no ano que vem. Então fica muito difícil botar as fichas nele por causa desses dois problemas. As dificuldades apresentadas dentro do octógono no início da caminhada e as limitações fora dele. Tem outra. Assim que a luta acabou, Boa Nicole imediatamente levantou o braço e pediu a cabeça dele. Abre asco. Me dê o bullet. A Rumpinha disse no PVT que Boa já tem luta marcada. Eu acho que é contra o Rodolfo Vieira no Pay Per View de novembro. Acontece que Boa vs Chara é inegavelmente um casamento mais suculento, que pode injetar hype nas veias da estrela americana. E Dana White pode refazer contratos com toda a facilidade do mundo. Sem contar que pro Nico, eu acho o Chara um casamento mais favorável. Porque ele pode sim se enrolar com o Rodolfo. Imagina só o UFC Abu Dhabi com Mahashev vs. Saruqian, Hansat vs. Strickland ou Whitaker, e Chara contra Boa. Na coletiva, o russo disse que não tem medo. Abre aspas. Luta interessante, oponente interessante. Wrestling pra mim não é problema, irmão. Sou do Daguestão, Rússia. Somos homens de gelo. Bom, de gelo ou não, fica difícil imaginar o Chara parando o grappling do Boa. Mesmo com o dobro da experiência no esporte. E sendo muito franco, o mesmo valeria pro Rodolfo, pro Caio Borralho, pro Alis Kerov, pro Robocop, sei lá. Acho que perdi a fé no pirata. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista. Deixa os meus dois centavos. Vocês também viram o copo meio vazio nessa atuação do Charabullet? Ou discordam de mim? Acham que o cara foi bem de máster ou onda? Sei lá o quê. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa aquele like pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E não perde a outra resenha desse Fight Night Arábia Saudita, que eu falei sobre a luta principal. Robert Wittaker vs. Zikran Alis Kerov. O link tá aqui do lado. É só clicar e conferir. Não esquece que segunda-feira, uma hora da tarde, ao vivo, teremos o podcast do Seis Round aqui no YouTube também. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.